E aí pessoal, eu sou o YouTube, eu sou o Gabriel Tech, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Bom pessoal, o vídeo de hoje é o vídeo para a gente estar fazendo um unboxing aqui do Uctel 22, o smartphone que a Gearbest enviou para a gente, o smartphone de R$ 222,00 nessa média. Vamos ver se esse smartphone é bom mesmo, vou estar fazendo um unboxing do aparelho e em breve a análise dele, ok? Então antes já deixe seu like, se inscreve no canal e vamos para o unboxing do aparelho. Bom pessoal, vamos começar aqui abrindo esse plástico que foi tributado o aparelho, como vocês podem ver. Olha só, aparelho aqui tributado, atenção, não sei o que, não sei o que. Vamos lá, está abrindo aqui. Olha só. Eu vou estar abrindo aqui pessoal, quando eu terminar eu mostro para vocês aqui a caixa, tudo direitinho, senão vai ficar muito grande o vídeo, beleza? Mas olha só, consegui aqui abrir a caixa, demorou até um pouco, né, aqui o plástico, quer dizer. Agora sim, a gente vai estar abrindo aqui a caixa, olha só. A caixa é bem bonitinha, aqui um laranja, o Uctel bem básica mesmo, olha só aqui atrás vem o quê? Não fala muita coisa, acho que só a tela de 5.5, Android 7, suporta sensor de gruvidade, proximidade e dual 5. Vamos lá, tá? Fazendo aqui o unboxing do aparelho, olha só o menininho aqui, vamos lá, olha só o Uctel. Veio bem embalado o aparelho, olha, é até pesado já. O aparelho é bem pesadinho, olha só, já vem com película de vidro e uma capinha protetora. Olha só de silicone, o Uctel aqui se preocupando com os seus consumidores. Vamos lá, deixar o aparelho aqui de lado e ver o que vem na caixa. Aqui um plásticozinho, carregador, olha só, ele vem com carregador, mesmo para tomadas aqui do Brasil. Cabo micro USB, manuais, que está em inglês, olha só. Uctel, informações, tal, tal. E mais nada na caixa. Vamos estar colocando tudo aqui dentro. Vamos deixar aqui, olha só. E vamos dar uma olhada no aparelho, olha só, vamos estar tirando aqui. Olha só. Tirando aqui da capinha. Olha que aparelho bonito, velho. Dual câmera, sensor de digitais, LED flash. O aparelho é de plástico, beleza, galera? Mas é um plástico bem bonito mesmo. E duas câmeras frontais, olha só. Duas câmeras frontais e um pequeno LED flash, se não me engano. É, alto-falante para chamadas. E temos aqui também um sensor, olha só, os sensores e os botões. Aparelo bem bonito. Olha só. Boa pegada. Será que já veio com carga? Acho que não. Não veio com carga, eu acho. Bom pessoal, ainda falando do aparelho, ele vem com um processador da MediaTek MT6580 com 4 núcleos de 1.3 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB de armazenamento e ainda cartão de memória de até 32 GB, ok? Colocando aqui para focar. Além disso, ele ainda vem com Android 7.0 e uma tela de 5.5, ela é bem grandinho, né? Ela é grande. Com resolução HD 720 e é uma tela IPS, ok? Bom, além disso, ele ainda vem com duas câmeras de 8 e 13 megapixels, uma de 8 e uma de 2 e outra de 5. Não, a traseira aqui é uma de 8 e uma de 2 e a frontal é uma de 5 e uma de 2 também, ok? Me desculpe por eu ter me enganado um pouco. E ele vem com uma bateria de 2700 mAh, vem ainda com Bluetooth 4.0, sensor de gravidade, proximidade, sensor i3G, e cabo USB, celular, carregador manual em inglês, que é o que vem na caixa, né? E tá aí algumas informações básicas do aparelho, beleza? Depois eu vou estar fazendo a análise e review dele, vou estar testando ele aí direitinho para vocês e trago aqui a análise e review dele, mostrando a interface, mostrando tudo dele, beleza? E o que eu achei do aparelho. Em primeiras impressões, é um aparelho até que legalzinho, ó, para 200 reais é um aparelho até que legalzinho. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e valeu, falou e tamo junto.